Aos Romanos 12. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba a contemperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, 12. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Tchau, tchau.